Aproveitando que nós estamos no clima do dia dos namorados, agora nós estamos aqui no centro de arquitetura da UFIS. Mas você deve estar se perguntando, o que namorado tem a ver com arquitetura? No caso da Maria Alice e do Robson Rampinelli, tem tudo a ver. Para celebrar o dia dos namorados, o Imóveis em Foco convidou este apaixonado casal de arquitetos que se conheceram na faculdade e foram unidos pela arquitetura. E pode acreditar, trabalham juntos todos os santos dias. É muito amor, não é mesmo? Qual será o segredo dessa relação, hein? Eles contaram pra gente. E foi aqui, gente, dentro da sala de aula que tudo começou. Então, exatamente no ano de 1992, na festa de caloros aqui da arquitetura, nós nos conhecemos, no troche da arquitetura. E aí tudo começou. Aquela brincadeira de amarrar o tênis, os veteranos amarraram os tênis da gente, né? E aí na hora de procurar um tênis um com o outro, o nosso tênis estava ali perto. E aí começou a conversa ali, começou na festa de caloros. Para tudo, gente. Já foi assim na primeira semana já? Já começou a rolar o clima entre vocês? Foi bem bacana. Desde o começo, tipo assim, e tinha muita piada, né? Você vai dar namoro, vai dar casamento, realmente deu, né? Fala a verdade. Quem dava mais cola pra quem? Eu acho que Robson, ele tinha muito mais que eu. Aprendi muito mais com ele do que ele comigo. Porque a base técnica dele era muito grande. Uma família que mexia com material de construção, com obra. Então, ele já vinha com um know-how muito grande antes. Qual cantinho daqui vocês já deram aquele amasso bem gostoso, que ficou pra memória? Ó, geralmente a gente gostava de ficar ali no meio, ali no átrio meio, do mesmo, daqui da UFES, né? Do centro de artes aqui. E teve alguma história engraçada que aconteceu com vocês dois aqui, envolvendo essa situação de casal? Deixa eu lembrar, hein? Geralmente falavam assim que as outras mulheres também do curso de arquitetura queriam ter casado com o Robson, começar a namorar com ele. Então, aquela coisa de disputa. Poxa, Maria Alice, como é que você já pegou o Robson nesse comecinho do curso? Você foi esperta, né? Eu falei assim, ah, pois é, já peguei logo no começo, porque quem sabe vocês iam depois pegar meu marido. Vocês se formaram e logo depois casaram. Então, realmente a faculdade veio pra apresentar um ao outro, né? Praticamente foi outra festa de formatura. Todo mundo tava na festa de formatura, tava no casamento também. Agora, vocês dois não só se conheceram no curso de arquitetura, como trabalham juntos, né? Como é que é envolver, como é que é o dia a dia de vocês, marido e mulher, profissionais? Como é que dá pra separar isso, não dá? Como é que é? A gente tenta, assim, separar principalmente na frente do cliente. Muitos nem sabem que nós somos casados. É mesmo? Exatamente. Vem saber com o tempo que a gente é casado. Isso mesmo pela postura profissional que vocês têm. Isso é bem comum. Vai saber, assim, depois de um mês de projeto andando, vai, ah, sua esposa? É minha esposa. A gente não sabia, não parece. Vocês sabem que isso é uma tarefa difícil, né? Marido e mulher trabalharem juntos na mesma profissão. Ou seja, não são nem setores diferentes. É juntos mesmo, né? Junto mesmo. Eu falo que geralmente ele gosta da parte mais técnica dos projetos e eu vou fazer o complemento. Aí eu falo com ele, eu falo, ó, não briga comigo não, porque o final do seu projeto quem faz sou eu. Se você brigar comigo, eu vou acabar com o final do seu projeto. Vale ressaltar, gente, que o fruto de toda essa relação, na verdade, rendeu dois frutos, né? Vocês têm dois filhos, né? É, a menina com 16, a Maria Clara, e o Luca com 10. Gente, olha, parabéns pelo aniversário de vocês de casados. Parabéns também pelo dia dos namorados. E a gente tá aqui nesse clima tão gostoso do Imóveis em Foco, relembrando esse momento e desejando a todos os namorados de casa um feliz dia dos namorados. Pra encerrar, pode dar aquele beijinho tradicional. Aê! So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me close until our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay, baby, only words, please Inside these pages you just hold me I won't ever let you go Agora eu tenho uma pergunta pra você que está aí me assistindo. O que você compra com um real? Pouca coisa, não é mesmo? Mas se você economizar um real e cinco centavos por dia, você pode fazer a assinatura do jornal A Tribuna. E por que a A Tribuna é importante na sua vida, no seu dia a dia? Porque é informação confiável. E seja para os seus negócios, seja para focar na sua carreira, para estar atualizado dos assuntos na hora de conversar com os amigos, você precisa estar bem informado, com informação de uma fonte segura. Portanto, faça hoje mesmo a assinatura do jornal A Tribuna por apenas um real e cinco centavos por dia. Ligue e se informe, 3323-6333. Daqui a pouquinho você vai conhecer um apartamento que foi projetado para um casal de namorados que decidiram morar juntos na Isoliano. Isso mesmo, e um casal que gosta de receber, então a gente se preocupou muito em integrar sala, cozinha e varanda. A gente mostra todos os detalhes pra você no próximo bloco. Não saia daí! Música Transforma a ação Imóveis em Foco Oferecimento Vimercat Material de Construção Novas divisórias Um novo estilo para o seu ambiente Vila Design Móveis e Decoração Lúcia Lobato Vestindo sua casa com cortinas, almofadas e papel de parede Ilumine Iluminação Edivino Toque Atelier Arte e Decoração Já pensou ter um ambiente da sua casa totalmente repaginado? Um novo quarto, uma nova sala Vem aí a quinta edição do quadro Transforma a ação do Imóveis em Foco Para participar, basta enviar um e-mail com foto do ambiente que você gostaria de reformar dizendo por que você merece ganhar esta transformação Capriche na sua história Porque a mais bonita vai ser a merecedora de ganhar o quadro Transforma a ação do Imóveis em Foco Transforma a ação Imóveis em Foco Oferecimento Vimercat Material de Construção Novas divisórias Um novo estilo para o seu ambiente Vila Design Móveis e Decoração Lúcia Lobato Vestindo sua casa com cortinas almofadas e papel de parede Ilumine Iluminação Edivino Toque Atelier Arte e Decoração Imóveis em Foco de volta do intervalo com o programa especial dos namorados Tomar a decisão de morar juntos é sempre um grande passo na vida de um casal Depois vem as outras escolhas, como por exemplo, decorar a casa Você vai conhecer agora um apartamento que foi projetado para um casal de namorados Onde foram conciliados os gostos e as tradições de cada um E quem teve a missão de conciliar gostos diferentes aqui no mesmo espaço deste apartamento Foi a arquiteta Eliana Reze Conta pra gente como é que foi complicado trabalhar com pessoas que tem tradições Culturas diferentes e vem morar aqui debaixo do mesmo teto Olha, dependendo do casal, às vezes é um pouquinho mais complicado Mas nesse caso não foi não O casal já estava junto há muito tempo, já está junto há muito tempo, né E já tinha uma certa afinidade, né Um sabia o que o outro gostava muito Então assim, e eles são muito de CD também, um em prol do outro Então é que foi muito fácil Vamos lá então, conta pra gente o que foi feito aqui no espaço A gente vê que tem uma integração total de cozinha, sala e varanda Foi a pedido mesmo do casal, né Sim, a gente já tinha uma sala bastante ampla aqui E a pedido deles a gente integrou a cozinha, né Pra poder no momento de receber, está tudo integrado A varanda a mesma coisa E como eles queriam uma sala muito ampla Mesmo a sala já sendo grande e integrada com a varanda A gente ainda aumentou um pouquinho o tamanho da sala Diminuindo um dos quartos Até porque eu soube que o casal já tem um filho, né Digamos assim, é um cachorrinho Como é o nome dele? É o Puf? Puf, de 14 anos Então, inclusive, a questão de não ter tapete, né Tudo isso foi pensado nele, né É, isso foi pensado nele Inclusive a questão dos móveis também De ter poucos móveis foi pensado nele Porque ele é um idoso de 14 anos Ele não enxerga bem Então ele, isso daí tudo foi pensado Pra ele não trombar muito nos móveis, né Não se machucar Isso é uma forma, na verdade, de manifestar o amor que a gente sente pelos animais Agora, conta em relação à definição de cores O que foi pensado aqui pro espaço Porque a gente vê que esses tons claros prevalecem Mas tem pontos de cores também Sim, aqui a gente tem, assim, a base é toda neutra, né Branco, bege, um amadeirado claro E aí, nos acessórios, a gente pôde usar um pouco mais Com quadros mais coloridos, almofadas, né Agora vamos lá O que foi feito aqui no projeto Pra agradar cada um Porque cada um tem sua particularidade também Cada um gosta de uma coisa Ah, sim Uma particularidade foi a varanda, né Que tinha que ter uma churrasqueira Então isso foi um dos pedidos, né De um deles E o outro pedido foi a cozinha integrada Tá vendo só como é importante ceder Desta forma as duas vontades foram executadas, né Ah, sim Foram executadas, com certeza O casal aproveitou um dos quartos Para transformar em escritório E até aqui eles querem ficar juntinhos, né Ah, sim Aqui a gente se preocupou em fazer uma bancada Que atenda o casal, né Os dois E aqui, assim Cada um tem sua particularidade, né E aí cada um quis um modelo de cadeira Então aqui a gente teve que atender Aos dois gostos, né E além de escritório A gente também tem um sofá-cama Que aí acaba atendendo como um quarto de visitas E aqui é o ninho de amor do casal E você caprichou seguindo essa mesma linguagem do apartamento, né Ah, sim Foi um dos pedidos, né Que o apartamento todo tivesse a mesma linguagem Então a gente se preocupou De desde lá da entrada Até o cantinho mais íntimo da casa, né Ter a mesma Mesmas tonalidades Seguir o mesmo padrão Aqui a gente trabalhou bastante com iluminação Então a gente tem uma iluminação Que valoriza bastante Que traz um aconchego A gente também tem esse cantinho aqui Que é uma chese de casal Que foi um dos pedidos, né Deles Ler juntos Assistir uma televisão Fazer alguma coisa juntinhos aqui E adorei essa proposta também Que você criou aqui da Colunas Eu soube que é pra esconder, na verdade Um detalhe que existia aqui na parede É, a gente quis esconder um elemento construtivo aqui Que tinha Então a gente acabou criando esse jogo de colunas Com iluminação Pra poder valorizar e esconder esse detalhe Música Fala pra gente a respeito do banheiro Tem tanto a suíte aqui do casal Quanto o banheiro social Na suíte de casal a gente conseguiu O banheiro é tão amplo Que a gente conseguiu colocar duas cubas Dois chuveiros Então com esse banheiro A gente acabou dando individualidade Pra cada um deles Adorei a solução que você criou Com o espelho também Ah sim, a gente criou um armário suspenso Que com uma porta Com porta de correr Você tem além do espelho Armário pra guardar bastante coisa Porque a gente sabe, né Mulher adora um creminho Uma maquiagem Então ali a gente tem espaço pra tudo isso Que às vezes a gente não consegue ter no banheiro Banheiro social Eles criam alguma coisa que remetesse Assim, a uma coisa gostosa, né Aconchegante Conseguiu umas pastilhas com conchinhas Que aí assim Dá uma sensação gostosa, agradável Música Nós apresentamos dois quartos, né Que um virou escritório Aqui o quarto do casal O terceiro quarto aqui Desse apartamento Ainda não teve o projeto Porque eu soube que Está reservado para o baby Não é isso? Isso Aí de uma próxima vez A gente vem conhecer o quarto do bebê Que se Deus quiser Em breve vai estar prontinho Pois é O casal aí já se prepara Pra aumentar a família, né Ah sim Recém-casados Mas já pensando em aumentar a família Na tentativa de conciliar A personalidade de cada um no projeto Ceder é a melhor forma de negociação, viu Fica a dica E é neste clima, gente Do dia dos namorados Que a gente encerra O Imóveis em Foco Desta semana E eu não posso deixar De mandar um beijo especial Pro meu marido Que é também o meu namorado Juliano Salvador Lembrando, gente Que a gente tem um encontro Marcado todos os sábados Às nove e meia da manhã Aqui na TV Tribuna E a nossa reprise agora Está em novo horário Na quarta-feira Às onze horas Então eu te espero lá Com muito mais novidades Para você e para a sua casa Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri